O Governo Sedeu define política em recrutamento funcionário público. O Governo Sedeu define política em recrutamento e a instituição do Estado ter necessidade de serviço. O Governo Sedeu define política em recrutamento e a instituição do Estado ter necessidade de serviço. O Governo Sedeu define a necessidade de cada instituição e a necessidade de cada instituição deve responder ao total funcionário. O Governo Sedeu define a recrutamento para o funcionário público.